Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí que gostam de se maquiar Ou quer aprender a se maquiar um pouco, com algumas dicas, algumas técnicas Aprender algumas técnicas Vou mostrar pra vocês make básica pra qualquer dia, para qualquer ocasião Se você não estiver muito afim de se maquiar bem laboradamente Então roda a vinheta e vamos pro vídeo Gente, olha só, às vezes eu fico olhando pra mim e não direcionar na câmera Mas me chamou muita atenção ficar olhando pra mim, como que eu tô na câmera, enfim Mas é isso aí Eu estava aqui procurando um cenário na minha casa, né Um cenário que eu posso estar gravando pra vocês Porque agora eu quero realmente voltar pra YouTube Quero realmente voltar para o YouTube, né Eu gosto muito de gravar, de estar conversando, de estar falando com a câmera De estar falando com as pessoas Então eu estava aqui escolhendo um local, né Pra poder gravar um cenário legalzinho E aqui está eu no meu quarto, né Pra poder gravar pra vocês Não tem como, né Eu fazer no momento um cenário, assim, fixo Porque eu vou estar em vários lugares gravando vídeos, né Mas não tem como eu fazer um cenário mesmo Aqui na minha casa Porque em breve terá muitas mudanças da minha vida, né Cheia de mudanças, viu Cheia de mudanças, né Para a terceira mudança Mas é isso aí, né Vamos que vamos, vida que segue E bora pro vídeo, né Que o papo não é esse O papo é sobre make Mas antes de começar Eu já quero falar aqui pra você Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho pra você receber todas as notificações Dos vídeos que forem postados Deixe seu like e comenta aqui embaixo Dicas de vídeos para que eu possa estar trazendo pra vocês O primeiro passo Tirar o óculos Porque não tem como maquiar de óculos O primeiro passo que eu fiz, né Tomei o banho, lavei meu cabelo Tô aqui de cabelo molhado ainda Não gosto de secar Ele seca naturalmente Lavei meu rosto no banho, né Com um sabonete específico pro rosto Não com sabonete de banho, claro Porque o ideal é você usar um sabonete específico pro seu rosto mesmo E agora eu vou utilizar esse produtinho mara Do Cherry Que é o hidratante Um protetor solar Então além de estar devidamente hidratada Estou protegida contra os radicais livres Espalhar, espalhar, espalhar Uma coisa que eu aprendi também, gente Se você for lavar seu rosto A maneira correta de você lavar É fazendo essas massagens Ainda com esses dois dedos aqui, ó Porque são os mais leves e não agrede a pele Hidratação do mesmo jeito Só que de uma forma diferente, né Do mesmo jeito Com os mesmos dedos Mas De baixo para cima Tipo de dentro pra fora E com esses dedos aqui Esses dois dedos Para não agredir a pele Uma equipe bem básica, tá Para você usar em qualquer ocasião Com os produtos que você já tem em casa Não só com produtos mais elaborados Em breve Posso ser que eu traga mais vídeos Assim Make Imitando Tal pessoa Né, não sei Tô pensando ainda Não sou uma maquiadora profissional Mas eu sei muito me maquiar E passo dicas Algumas dicas corretas Para as pessoas que desejam se maquiar Corretamente Agora eu vou usar a base Tá A base que eu usei da Mary Kay Aqui A Time Mais 3D A minha cor é a Ivory W 150 Foi a cor que mais se adaptou Na minha pele Vou aplicar com essa esponja Gente, uma coisa que eu aprendi É que todos os produtos Seja um booster Ou seja Um creme Ou uma base Enfim Você nunca deve Depositar Com O frasco Né Essa partezinha aqui Você Aplicar diretamente No seu rosto Porque pode Seu rosto pode Contaminar Né Com alguma coisa Contaminar O seu produto E o produto Vai ficar contaminado O ideal é você aplicar Ou assim No pincel Ou na esponja Ou então Você colocar Numa bandejinha Eu não tenho isso Por enquanto Tenho só um espelho Mas eu vou improvisar Aqui agora Vou aplicar aqui Se precisar de mais base Eu coloco Olha só Como espalha bem Muito, muito bem Muito bem mesmo Vou aproximar Até para vocês verem Olha Ficou bem depositada A base E ela vai secando Oxidando na pele Então ela vai ficando Ao tom da pele Com uns 5 minutinhos Essa base Essa base Em específico Gente, eu estava gravando O meu celular Do nada Parou de gravar Parei na parte Que eu estava aplicando a base O vídeo parou na parte Que eu estava aplicando a base E logo em seguida Eu comecei a aplicar Chegou até a gravar Só não carregou o vídeo Eu estava aplicando O lápis de sobrancelha E eu apliquei Esse lápis aqui Que é o lápis de sobrancelha Brunet É uma cor universal Até que minha sobrancelha Está sem fazer A sobrancelha Logo em seguida Eu apliquei um gel Para as sobrancelhas Para que os fios Fiquem no lugar E ela também Fique mais bonita Aí depois disso Eu venho com Um pentinho de sobrancelha E penteio Para que fique tudo Certinho Os fios todos no lugar Gente, estou tentando continuar aqui Mas está um pouquinho difícil Só que algum problema Que eu preciso resolver No meu celular Mas eu vou tentar gravar esse vídeo Eu vou gravar a segunda parte dele De uma forma melhor Vou explicar para vocês Vou trazer a parte 2 desse vídeo Porque eu fiz o meu olho E gravei Estava gravando Porém eu perdi o vídeo Por conta que Não sei Preciso descobrir qual foi o erro Que está dando aqui no meu celular Mas eu vou terminar de fazer a pele Vou mostrar para vocês os produtos que eu usei Eu fiz um fundinho no olho aqui Com marrom E fiz um esfumado Vou estar mostrando melhor No próximo vídeo para vocês Passei uma sombra líquida Que é essa daqui Essa sombra líquida aqui Para dar um brilhozinho Para não ficar nada muito simples E também Passei uma sombra preta aqui Para fazer um olhar mais aberto Tá? Então Para ficar melhor E não passei lápis nenhum Na linha d'água Passei a máscara de cílios também A minha máscara de cílios É essa daqui Ela deixa os cílios gigantes Mas vou tentar finalizar aqui Com a pele rapidinho Vou passar o pó Que eu ainda não passei O pó da tonalidade da minha pele Passar para selar Estou passando aqui Vou depositando Depois que eu apliquei o pó Eu vou passar o contorno Porque o meu contorno é em pó Então por isso que eu deixei Para passar depois O meu contorno é o Latte Da Mary Kay E eu passo nesse ossinho aqui Depositando e dando Batidinhas Depositando e espalhando Do outro lado Do mesmo jeito Só para fazer uma sombra Blush Rosinha Abaçando o rosto Para deixar aquele ar de saúde E o batom E o batom O batom escolhido de hoje Foi esse batom aqui Essa cor Olha que cor linda O vermelho Meio rosa Adoro cores assim Escura Mas você pode optar pelo batom Da sua escolha Olha só que batom Maravicherry Amo Essa cor de batom Super combina O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo Vou trazer a parte 2 Prometo Porque eu fiz o olho Só que a gravação Não foi salva E eu vou trazer novamente Aqui para vocês Essa foi a mic básica Que dá para você ir Para qualquer ocasião Fiz um pouco na rapidez Aqui no final Por conta dos erros Que estão dando Mas eu vou trazer a parte 2 Com mais calma Estarei mostrando Nessa parte 2 O olho em específico Como que eu fiz a sobrancelha Direitinho Passando gel Fazendo esfumado no fundo Aplicando o brilhozinho A sombra E eu gostei Com essa make Eu vou para qualquer lugar Qualquer lugar mesmo É uma make simples, rápida Que dá para você fazer Com os produtos Que você tem em sua casa Né? E fica linda e maravilhosa Para poder sair Agora colocando meu óculos Que fica ruim Na ring light Comenta aqui embaixo O que você achou Se você gostou E se você gostou Deixe seu like Para fortalecer aqui o canal Para fortalecer o crescimento do canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva Para me ajudar A bater a meta 12 mil inscritos Um beijo Esse foi o vídeo E até o próximo A parte 2 Desse vídeo E os próximos vídeos também Um beijo E até mais E até mais E aí E aí E aí E aí E aí